E aí meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas Pessoal, é o seguinte, uma passadinha rápida aqui Pra dar uma atenção pra você que curte aquaponia Pra você que tá montando a sua bancada de hortaliças E aí eu preciso apresentar pra vocês Depois dessas nossas séries de apresentações de amigos Nessa quarentena, não podemos deixar de passar dicas É, dicas especiais, dicas fundamentais Semanalmente que a gente vai estar apresentando, viu galera Muita coisa bacana por vir aí E vocês vão acompanhar, vão ter dicas top da balada Não tenha dúvida disso Porém as nossas apresentações aqui no canal não pode faltar Pra você curtir a aquaponia, pra você curtir a nossa piscicultura urbana E hoje galera, só pra mostrar pra vocês o seguinte Normalmente hidroponia, aquaponia se tem um timer É, beleza Pessoal, um timer é um aparelhozinho que você liga ele ali na entrada da tomada É muito fácil você fazer a ligação E você regula o tempo que você quer que liga e desliga o seu bombeamento Não é? Então assim, você não pode utilizar a mesma bomba da sua criação de peixes Pra sua bancada Porque daí vai parar também a circulação do tanque Então você tem que ter uma bomba secundária Uma bomba secundária Pra que você ligue um timer e tenha o tempo de liga e desliga Pra que as raízes das plantas Tenha uma oxigenação Não é? Mas aqui na nossa bancada Como a gente mostra Tudo que é legal Tudo que é bacana A gente está mostrando o nosso fluxo contínuo Utilizando o mesmo bombeamento Sabe você que já tem uma bombinha O sistema está rodando Você quer colocar uma bancada Não tem condições de colocar outra bomba Aí a gente monta o nosso fluxo contínuo É E aqui está o resultado Galera, olha só Vou mostrar aqui pra vocês Um trabalho que há uma semana atrás Nós colocamos mudas É Mudas pequenas Muito pequenas Dá uma olhada, galera Olha que massa Que legal Vou mostrar aqui de pertinho Pra vocês verem Olha que legal Nós colocamos, não é? Colocamos mudinhas pequenas Dá uma olhada na imagem Veja É isso aí, galera Exatamente isso Você viu ali a imagem De quando a gente montou A nossa bancada aqui Em cima das nossas caixinhas Como as mudinhas pequenas Não é? Tem a data ali Dia 2 Olha o tamanho que está, galera Dá uma olhadinha Olha que bacana Você quer ter sua aquaponia Quer ter sua bancada E de repente você tem uma hortaliça Rapidamente cultivada Sem nenhum tipo de agotóxico Top da balada Nada melhor, né, galera Então é isso Você que está querendo montar Sua bancada No fluxo contínuo Pois você tem apenas uma bombinha Aqui está a dica, galera Olha aí Que bacana Funciona muito bacana Funciona muito bem Essa aqui é a prova De que está funcionando Não tem erro Sisteminha bonito, galera Olha só Você pode montar Esse trabalhozinho na sua casa Espaço mínimo Espaço mínimo Duas caixinhas de 500 Ou uma caixinha Se você quiser Top, top, top E aí você vai ter Essas hortaliças Top E aí a senhora aí de casa A senhorita A dona de casa A patroa vai falar pra você E agora Não deixe faltar Minhas hortaliças orgânicas Que eu quero ter uma alimentação Que eu quero ter uma alimentação De primeira qualidade Peixe Ômega 3 E saladas Fresquinhas na hora Sem nenhum tipo de agrotóxico Top da balada É ou não é, galera? Então é isso Hoje nós temos Oferecimentos Hoje nós temos Um oferecimento especial É, oferecimento Pra nossa amiga Que tá curtindo Aqui o canal Cabeção do Paraná Diretamente do Ceará Olha, rimou, hein? Ana Cecília É, Ana Cecília É filha do nosso amigo Jorge Com a Kélvia Exato Ana Cecília Grande abraço Aqui do André Baltieri Do canal Cabeção do Paraná Aquele abraço carinhoso Pra toda a sua família Beleza? É isso aí Pra vocês que curtem A aquaponia E a criação de peixes Top da balada É isso aí, pessoal Então estamos aí Fazendo essa apresentação Das nossas hortaliças Orgânicas No fluxo contínuo Pra você que quer montar A sua bancadinha E você só tem a sua bomba Você só tem um bombeamento Você vai colocar um Tzinho Vai fazer um desvio Pra cama de cultivo Tubulação de 3 quartos Um registro Pra você dosar O volume da água E pronto Deixa a água fazer A circulação Nas tubulações Com apenas Um centímetro No máximo De água Passando nas tubulações Que vai te dar O resultado legal Não é? E aí você vai ajustando Aí a coisa vai acontecendo Depois tu compra Uma outra bomba E aí tudo certo Não é? Show de bola? Então é isso Daqui mais uma semana A gente volta a mostrar Pra vocês que acompanham Pra você que curte A nossa Aquaponirra Top da balada Beleza, pessoal? Então é isso Mais uma vez Agradecimentos A todos vocês Que participam Aqui do nosso canal Você que tá curtindo Você que tá deixando O seu like Você que tá se inscrevendo Você que tá compartilhando Nossos vídeos A ajuda É de um tamanho gigantesco Tá bom, pessoal? Então é isso Grande abraço A todos vocês Fica com Deus Continua acompanhando Aí o nosso trabalho Só temos agradecimentos E tamo firme Na quarentena Valeu Grande abraço Fica com Deus Até a próxima